E aí galera, aqui quem fala é o Ninja, então eu... Eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui, meu Deus do céu, ah... Eu tô aqui pra trazer esse aviso pra vocês, mano, que o meu amigo Yutirum, ele editou esse rap, tá ligado? E passa no canal dele, que ele tá voltando com o canal e com o rap também, mano. O canal dele é muito bom, eu gosto muito também, e eu acho que você também vai gostar, vai curtir, então... Primeiro link da descrição aí, mano, só você clicar e você vai logo pro último vídeo que ele lançou, beleza, mano? É nóis, tamo junto e... Minha paz vem dado, Nagato! Minha paz vem dado, Nagato! Ninja portador do poderoso, renegando de maneiras impossíveis, traga paz pro amanhã... Eu já sofri bastante, porém hoje ergo minha cabeça... O mundo é muito cruel, pessoas com bastante frieza... Não me importa, se eles são cruéis, então vou ser bem mais... Utilizando a dor pra ser o grande símbolo da paz... Ideais bem formulados, impossíveis de prever... O mundo tirou tudo de mim, então vou tirá-lo de vocês... Não importa como eu haja, vai ser da minha maneira... Se deparem com um ninja que não tá pra brincadeira... Fronteiras ultrapassadas, objetivos e alcance... Não há nada que me mude, eu não sou mais como antes... Ódio que se acrescenta a cada dia que passa... Cada vez como uma fera que está fora da jaula... Não me importo com os riscos, nem mesmo com o desamor... Eu farei tudo o que quero, só que através da dor... Não me importo com os riscos... Nem mesmo com o desamor... Eu farei tudo o que quero... Só que através da dor... Não importa, outro risco que eu atraga é essa nação... Não importa, se tudo isso acabe em devastação... X, A, D, C... Eu irei trazer a paz e a dor, eu vou conceder... Não importa, outro risco que eu atraga é essa nação... Não importa, se tudo isso acabe em devastação... X, A, D, C... Acato para bem, a dor eu vou conceder... Quero ver, o quanto é capaz de poder me enfrentar... Quero ver, se o medo não irá te fazer parar... Pode vir, quero ver se você vai me encarar... Só aviso que pelo meu objetivo, posso até matar... Olha onde eu cheguei, e eu vou ir mais além... Eu acredito que a dor ainda é insuficiente... A paz ainda está distante, só que veja bem... O som causado por shinobis com atos inconsequentes... Nós visamos a paz, mas Naruto há uma diferença... Não dá mais pra ser bozinho ou haver a consequência... E a maneira e a certa é a que tem a solução... Eu irei trazer a tona, utilizando as minhas mãos... Sentimento que me tiraram... Tudo o que eu tinha... Eles simplesmente mataram... Vou moldá-la do meu jeito e não vai ser de mais ninguém... Sempre há uma consequência... Só lutar e persistir que no final você não pé é energia... Vamos alitar aquilo que se consegue... Não importa... Rota o risco que eu traga essa nação... Não importa... Se tudo isso acabe em devastação... X... A... T... Se eu irei trazer a paz e a dor... Eu vou conceder... Não importa... Rota o risco que eu traga essa nação... Não importa... Se tudo isso acabe em devastação... X... A... T... H... Tu para bem... A dor eu vou conceder...